Chegou a hora da Supreme Veículos, loja de referência para Sorocaba e região. Nessa semana de Natal, nós da Supreme separamos para vocês as melhores ofertas. Vamos conferir. Montana ano 2007, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, supernova de 48 de 523, essa semana de Natal, 499. Celta Life 2008, pequena entrada, parcela de 392. Corsa Hatch Premium, top de linha, bancos em couro, ano 2008, de 48x de 597, por 549 reais. Lembrando que na Supreme Veículos, o autônomo também tem crédito e a entrada é parcelada no cartão. C4 Palace, ano 2010, mecânico, completasso, carro para família, de 48x de 799, por apenas 759. Tenho certeza que vocês gostaram. E aproveitando o Grupo Supreme, desejo um Feliz Natal a todos vocês que estão nos assistindo. Lembrando, o endereço da Supreme Veículos é Avenida Ipanema 1659, o telefone 15 3035 1100. Acesse também o site www.supremeveículos.com.br.